O que eu acho que é interessante em relação a essa bolsa é que aquilo que a bolsa nos deixa fazer é muito mais coisas e melhores coisas do que nós fazíamos. E eles não são muito chatos, pelo que eu percebi, li-me de vista tua, depois fui investigar um bocadinho, porque eles não pedem relatórios a tortilidade? Não, pedem um relatório, nós temos duas tranches, recebemos uma no início e agora vamos receber uma a meio e aí temos que fazer um relatório, mas não, nós não temos que, longe de mim, se digamos que fazer isso, não vamos aceitar. E daqui a uns anos não vamos descobrir dívidas, nem coisa assim, ou capital angolano, não sei, pode ser para acontecer. Não é apenas massa, não. Mas aquilo que a bolsa nos deixa fazer é coisas muito melhores e com mais tempo e que antes não conseguimos fazer. Portanto, antes nós, se nós não ganhássemos a bolsa, aquilo que íamos fazer era o que fazíamos antes, que era uma entrevista por semana, espremida, porque tínhamos que dar, dormir 4 horas por dia todos os dias e agora não, agora conseguimos fazer coisas muito melhores. Por exemplo, era inimpensável nós fazermos a série que estamos a fazer agora sobre a Palestina se não estivéssemos a fazer isto full time, era inimpensável. Mas vocês começaram essa série antes de receberem financiamento? Nós gravámos essa série em setembro do ano passado, tivemos lá 10 dias e que começou como umas férias, eu e a Maria íamos de férias e depois pensámos, não, no final não fomos de férias e marcámos uma série de entrevistas lá e depois fomos lá. Mas era inimpensável nós não estando a trabalhar com uma equipa 4 dias por semana, 4 pessoas por dia todos os dias e mesmo assim a Maria não é uma das pessoas que está na redação e faz parte e está a fazer isto, portanto está a dormir muito menos. Mas era inimpensável nós conseguimos fazer esse tipo de coisas. E agora imaginamos que agora a discussão também dos filantropos e das pessoas como os bilionários estarem, já estão há muitos anos a tentar comprar, meter a mão nos meios de comunicação. Se agora chegasse outro George Soros e imaginamos que um português se dissesse, olha eu dou-vos aqui dinheiro, vocês aceitavam, diziam que sim? Se fossem nos mesmos termos que aquilo que o Open Society Foundation do George Soros fez, não vemos nada. Imaginam que cresciam tanto como a cofinha, tinham imensos jornalistas, já tinham que fazer assim, já há mais coisas que não gostavam. Mais uma vez, se todas as decisões editoriais fossem do Open as Fumaça, não vejo porquê não. Eu acho que a grande linha vermelha para nós é quando existir alguém que está a influenciar as nossas decisões editoriais, ou aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cobrimos, como é que cobrimos, quantas peças fazemos, sobre o que é que nós falamos ou sobre o que é que nós não falamos. A partir do momento em que isso acontecer, e isso pode acontecer por alguém agora dizer, agora se o George Soros for apanhado num escândalo de não sei o quê, vocês não podem falar sobre ele, pode ser assim, e nós assim obviamente não aceitaríamos, mas também pode ser, como estava a dizer, serem chatos e todos os dias nós temos que fazer um relatório, ou todas as semanas, seja o que for, porque isso também faz com que nós tenhamos menos tempo para fazer os malismos. Quando existir isso, nós não aceitamos. Quando alguém chegar ao pé de nós a disser, nós damos este dinheiro, mas temos que ter 2%, 1%, 0,1% do Open as Fumaça, nós não aceitamos. Ou temos que ter alguém no vosso board, nós não aceitamos. E essa independência no dia em que vocês passarem a ter filhos e a ter de meter comida na mesa, como é que é? Vão guardar a independência, se calhar a independência... Não, vamos continuar... Porque pode aparecer sempre essa ideia, a ideia é entusiasmante, mas depois, às vezes na prática, é vista como moralista, ou seja, vocês como é que olham para isso? Isso aí é muito importante para nós, é uma pergunta muito importante para nós. Nós próprios fazemos essa pergunta internamente quando temos que escolher onde é que nós vamos gastar o dinheiro. E uma das escolhas que nós fizemos quando recebemos esta bolsa, e isso aí foi em que toda a gente no e-penas Fumaça foi muito claro para toda a gente, é um, ninguém no e-penas Fumaça vai trabalhar sem ser pago, mesmo as pessoas que neste momento não estão a trabalhar no e-penas Fumaça na redação, portanto, não têm um contrato, são pagas enquanto estão a trabalhar, pouco, mas são pagas. Mas em segundo lugar, ninguém vai trabalhar, ninguém que tenha um contrato ou ninguém que esteja a trabalhar todos os dias no e-penas Fumaça vai ser precário. Aliás, era um bocado irónico, nós estávamos a termos uma série de peças sobre precariedade e depois termos precárias dentro do e-penas Fumaça. Sim, porque o vosso... E nós temos contratos, toda a gente tem contratos. Os vossos contratos rondam entre os 1.000€ e o part-time 600, se não me engano eu resoltei. 1.100€, uma coisa assim, mais os subsídios... O salário médio do jornalista é 700, portanto vocês são quase um oásis necessário. Não conheço assim tão bem isso, mas sim, é verdade que é muito baixo o salário normal de um jornalista. Mas sim, nós pagamos às pessoas pouco, é verdade, estar a pagar 1.000€ mais subsídios de alimentação às pessoas é muito pouco em Portugal, em Lisboa, mas assumimos que toda a gente tem que ter um contrato, toda a gente tem que pagar a segurança social das pessoas, tem que pagar todas essas coisas que as pessoas não têm que se preocupar com isso e tem que ter um salário que seja, pelo menos, digno. E eu acho que é isso que acontece. Agora, se eu tivesse 4 filhos não podia ganhar 1.000€ por mês, ou 1.500€ ou 1.200€ que fosse, e portanto um dos objetivos neste momento é fazer com que o Epenas Fácil consiga pagar melhor às pessoas, e é por isso até que estes 100.000€ não me dão para muito tempo, é porque nós queremos pagar isso às pessoas. E agora pegando... falando em dinheiro, já estamos a terminar falando em dinheiro, vocês fizeram... Eu acho que há um ponto de viragem no vosso projeto, se me permites, a ousadia da minha opinião. Quando entrevistaram o José Sócrates, porque eu acompanhei mais ou menos o vosso projeto em que vocês diziam descrutinar a democracia, ok, eu percebo isso, tenho uma agenda de direitos humanos, então eu quero é ver estes rapazes e raparigas a entrevistar tipo passo-escolho e políticos. Quando eu vi o José Sócrates, ah ok, agora já percebi. Porquê é que vocês decidiram entrevistar uma pessoa que é a pessoa provavelmente a mais mediatizada de sempre, e se não sentiram que a partir daí já começaram a fazer aquilo que se tinham predisposto a fazer, ou seja, escrutinar, como os outros, aí concordo com vocês, como os outros jornalistas não escrutinam talvez o passado de... Isso concordo contigo, eu acho que nós fizemos uma entrevista como mais nenhum jornalista ou nenhuma jornalista em Portugal fez ao José Sócrates, porque eu acho que em Portugal é muito normal que quando os governantes deixam de ser governantes parece que tudo se esqueceu, não é? Na altura em que estávamos a fazer esta entrevista, fui entrevistado na RTP2, aliás eles não sabiam que nós íamos fazer uma entrevista, acho que até já tínhamos feito a entrevista, se bem me lembro, mas eu lembro de ter dito, na altura era as eleições no PSD, em que tens o Rui Rio e o Santana Lopes, que foram os dois governantes, Presidente da Câmara Municipal do Porto e Primeiro-Ministro, e não houve uma única pergunta sobre aquilo que aconteceu antes, não é? Eu acho que isso é super importante, escrutinar o que aconteceu antes, que o Sócrates quando foi entrevistado por nós disse que era Arqueologia Política, que nós gostámos muito do termo até, fazer Arqueologia Política é super importante no jornalismo. Mas porque é que demorou tanto tempo até conseguirem fazer aquilo que eu acho que era a vossa filosofia? Que era aquilo que nós devíamos fazer. Não sei porque é que demorou tanto tempo. Acho que no início nós queríamos muito falar com essas pessoas que não tinham espaço, queríamos muito falar sobre direitos dos imigrantes com pessoas que estão sofrendo sobre isso, sobre falhas de direitos dos imigrantes, queríamos muito falar com pessoas trans, queríamos falar com pessoas que soubessem sobre a gentrificação e habitação, etc, etc, etc. Com uma série de investigadores que nós achámos que íamos entrevistar. Ou seja, numa primeira fase ouvir o lado da vítima e depois numa segunda fase... Não, não foi uma coisa premeditada, nós não achámos que tínhamos que fazer isso, mas fizemos isso. Mas teve sempre na nossa cabeça que nós tínhamos que fazer entrevistas com quem decide também. Eu acho que isso é muito importante, responsabilizar os representantes, questionar as decisões que eles tomam é super importante. Portanto, o Jack Sócrates foi uma de muitas entrevistas que nós vamos fazer com governantes ou ex-governantes. Já têm algumas agendadas? Sim, nós vamos lançar um programa que se chama Passos Perdidos na sexta-feira, ou não, quinta-feira, na quinta-feira, em que a primeira pessoa entrevistada vai ser o Tiago Barbosa Ribeiro. Só tem a espera de ser o passo-espoelho? Não, não é. Mas queremos fazer outras entrevistas. Vamos ver se... E vão deixar em tão mal estado como deixaram José Sócrates, porque estava com ar péssimo. Ele não estava preparado para aquilo, ainda ficou com ar... Não sei, não sei. Mas vamos escrutinar como escrutinámos José Sócrates. Aliás, não iríamos fazer entrevistas com representantes se não fosse assim. Porque isso sim eu sinto falta, ou seja, sinto falta de mais confrontação. Exato, há confrontação, mas com o passado. E quando eu vi aquilo, ok, agora já percebi e entusiasmo-me mais essa... Não é que eu não goste de trabalhos sobre direitos humanos, mas vejo noutros sítios, apareceu-me mais novidade isto e por isso é que eu queria ouvir-te em relação a isso, ou seja, se não achavas que havia um ponto de viragem, ou então se isso também é uma hipótese mais para a frente de vocês fazerem este tipo de... acrescentar... Mas sim, vamos fazer isso. Aliás, o Passos Perdidos vai ser um programa em que pareceria com o Emiciclo, não sei se tu conheces, é um projeto que vê o que é que deputados votaram em cada uma vez. Sim, sim, sim. Dos projetos. Vamos fazer isso recorrentemente. Para terminar, eu vi uma coisa curiosa, é que vocês também funcionam com doações, as doações funcionam bem? As pessoas... Sim, funcionam bem porque... Dão dinheiro ou... Dizem com dinheiro, mas dão tipo 1 euro. Ah não, não, eu acho que têm corrido super bem. Nós neste momento acho que ganhamos, acho que são 200 e qualquer coisa, 250 talvez. Por mês? Euros por mês. Com doações. Com doações de pessoas. O que pode parecer muito pouco e é verdade que é muito pouco para aquilo que nós precisamos, mas tendo em conta que nós em janeiro tínhamos zero, eu acho que é muito bom. E já alguém aceitou jantar com vocês? Eu vi, 50 dólares, dólares... Quem é que... Não, os jornalistas têm pouco dinheiro, não é? A AECD, quem é que quer ir jantar com os jornalistas? Ninguém quer, ainda por cima falam só da crise do jornalismo. Já alguém aceitou? A sério? Já houve uma pessoa que deu-lhe 50 euros, mas que ainda não fomos jantar com ela. Ainda não foram jantar? Ainda não, mas... Porque não está em Lisboa, não vive em Lisboa. Não vive em Lisboa. Mas vamos jantar com outras pessoas. Mas o que é que essa pessoa disse? Disse que tinha interesse em jantar com uma pessoa? Não, disse que tinha interesse no projeto e que deu-lhe 50 euros por mês. Pode ser maluco. Imagina que é maluco. Pode ser maluco... Pá, olha... Acho que não, acho que não. Mas essa pessoa tem-nos 50 euros por mês e dá-nos 50 euros por mês, ainda bem, mas for que gosta do projeto. Dá sempre os 50 euros. Dá 50 euros por mês. Aliás, essas... Nós usamos o Patreon, que é para doações mensais, também temos... Quase todas as doações que nós temos, na realidade, são doações mensais, o que é muito bom. Acho que isso aí é... Eu, aliás, acho que posso ser muito em geral em relação a isso, mas eu acho que esse é o futuro do jornalismo. Eu acho que é as pessoas pagarem pelo jantar. Sem publicidade. Eu acho que o Estado tem... Bem, eu acho que não, mas isso é uma coisa pessoal, não é do é apenas massa. Nós não dizemos que não vamos ter publicidade. Dizemos que hoje não vamos ter publicidade. Não vamos ter publicidade até termos... Nunca iríamos ter publicidade se não tivéssemos uma pessoa que fizesse publicidade. Nós não queremos jornalistas terem que vender as peças que fizeram. Nós achamos que isso é saudável, se for possível fazer de outra maneira. Às vezes tem que se fazer. Não é o caso neste momento. Mas uma coisa que para nós é muito clara é que a visão é fazer com que nós consigamos fazer o nosso trabalho com as pessoas a pagarem isso. E, obviamente, depois há fundações que nos ajudam a fazer uma série de trabalhos que nós não conseguiríamos. Mas queremos que a equipa em si do é apenas massa consiga trabalhar, sendo sustentável para as pessoas que ouvem, vêm ou lêem. E se um dia tivésse que entrar por dentro, eu tenho uma redação. Eu trabalho numa redação, hoje em dia. Não temos uma redação. Outra? Uma tradicional? Não, não. Vamos lá embaixo. Não, não. Não, não me falo. Tchau, tchau. Tchau. E aí